Gabriel do Borel produziu, explodiu Elas vem pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borel maceta elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros cria no bailão agora em pleno CPX Desce e rebola, senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar no macetim Desce e rebola, senta gostosa Vai se realiza, eu sei que você sempre quis Elas vem pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borel maceta elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros cria no bailão agora em pleno CPX Desce e rebola, senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar no macetim Desce e rebola, senta gostosa Vai se realiza, eu sei que você sempre quis Esse é o WM FELIX Tá tudo certo pra você brotar Cozinha mais pra frente quer se aventurar Ela quer sentar, pode sentar, que beleza Quer fumar balão fazia amor ver nós estrela 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 Ela vem pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borel maceta elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros cria no bailão agora em pleno CPX Desce e rebola, senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar no macetim Desce e rebola, senta gostosa Vai se realiza, eu sei que você sempre quis Vai se realiza, eu sei que você sempre quis Ela vem pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borel maceta elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros cria no bailão agora em pleno CPX Desce e rebola, senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar no macetim Desce e rebola, senta gostosa Vai se realiza, eu sei que você sempre quis Tá tudo certo pra você brotar Cozinha mais pra frente quer se aventurar Ela quer sentar, pode sentar, que beleza Quer fumar bala ou fazer a móvel? Nossa estrela 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 A CIDADE NO BRASIL